Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, enxergando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E galerinha, hoje esse vídeo está sendo gravado dia 10 de janeiro Chegou muita novidade bacana aqui, mano, chegou umas novidades bem da hora E eu vou estar falando aqui dessas novidades, mas o título do vídeo, como você viu É a respeito desse novo patch aqui, o patch Brabuino Mas primeiro vamos ver aqui, galera, olha só, se você vir aqui em eventos Você vir aqui em anúncio e tem aqui, ó, caminho de um herói, mano Esse aqui é um evento que vai estar começando hoje, dia 10, só que ainda não abriu Eu acredito que vai abrir lá pra depois das 10 horas da manhã ou 11 horas Ou talvez até meio-dia, né, talvez seja esse horário que vai abrir Porque ele está falando que começa hoje, dia 10, né É, pra você assistir o vídeo da parceria e checar os super itens que preparamos pra vocês Completar as missões de área, que ainda não apareceu as missões de área, tá? No momento da gravação desse vídeo Usar o ticket pra explorar o mapa E cada vez que você explorar o mapa e terminar as expedições Você vai receber um token que é a essência do herói, tá? Ainda não sei qual que é o desenho desse token, porque ainda não apareceu aqui, né? Existem 3 resultados possíveis pra expedições Ou seja, quando você fazer as expedições, as missões Você vai ter 3 resultados possíveis Que é o monstro, bol do tesouro e airdrop, tá? Aí peça ajuda pra derrotar o monstro, beleza? Usar o token a essência do herói pra trocar pela camiseta do Saitama Tá? Que a gente ainda não sabe também qual que vai ser Porque ainda não tá aqui ainda, né? Ou caixas de armas e muito mais Esse evento aqui, galera, depois eu vou estar fazendo um outro vídeo Explicando certinho como é que funciona ele, tá? Mas o vídeo, por enquanto, é a respeito aí Desse novo patch E galera, antes de começar aqui E entrar no assunto do patch Eu queria agradecer de coração A galera aqui da minha guilda Da guilda TFS Nos representou bem Ontem não deu de eu participar, cara E não deu de eu fazer as lives e tudo mais Porque o que aconteceu, mano? Deu um temporal aqui na minha cidade Ficou o tempo escurão e tal Muitos raios, trovão e tal Acabou a energia Então não teve como eu participar Mas o TFS Juninho Foi lá, participou Um abraço, Juninho Você jogou muito, cara Você representou legal a nossa guilda aí E ficamos em segundo lugar Classificado pra hoje Domingo, dia 10 Para a segunda etapa aí da Kev Cup Beleza? Então, galera, se tudo der certo Hoje eu vou transmitir aí A final, a gente participando aí Vai ser três quedas E, cara A gente ficou em segundo lugar Com 54 pontos Juninho jogou demais Valeu E agora, galera, vamos falar, então A respeito do Pet Brabuíno, né? Qual que é a principal habilidade do Pet? Muita gente fica na dúvida aí Sobre o Pet e tal Será que eu compro? Será que eu não compro? Né? A habilidade dele Deixa eu colocar aqui a habilidade dele Porque eu tô usando a do Criar gelo, tá? A habilidade dele É... Cadê aqui? Lançando a Braba Deixa eu ver se é essa aqui É essa aqui, ó Lançando a Braba Essa é a habilidade do Pet Brabuíno, tá? A distância de lançar Granadas e parede de gelo Granada de luz E granada de fumaça Aumenta em 30% Galera É muito, cara É muito longe Vai muito longe Esse Pet Quando você joga Essa granada com ele Aquele aqui É a skin principal dele, né? Aqui é a skin segunda Quando você alcança a level 6 Você libera ela Que eu tô usando Que eu acho muito bonito Essa skin E essa aqui É que você ganha Ava lá Quando você comprava ele Que é o Brabuíno Meio que de gelo aí Bem bonito, né? Então, galera Aumentem muito Eu fiz o teste Eu vou estar mostrando pra vocês Em vídeo, tá? Primeiramente Eu fiz o teste Que eu coloquei Meu parceiro Pra chegar mais longe Lá do meu inimigo E pra gente medir A distância O primeiro O primeiro A granada Que eu joguei Foi em 25 Em 25 metros De distância Depois eu fui aumentando Fomos pra 40 metros E ainda mesmo assim A granada Ainda alcançou Em 40 metros E depois a gente testou Da seguinte forma Onde meu parceiro Jogou uma granada De lá pra cá Pra ver se chegava em mim E eu joguei uma daqui Pra lá, mano Vocês estão vendo, cara É muito apelão Vai muito longe A granada Não só em linha reta Como também Jogando a granada Pra cima, cara Vai muito longe E se você tiver As manhas De você esquentar A granadinha Colocar aquele time Nela, mano Você consegue matar Mais fácil ainda Porque o cara Porque o cara não está esperando Que a granada Vai chegar naquele ponto E quando ele menos Espera a granada Explode na cabeça dele Porque é muito longe Então, de certo modo A habilidade desse Babuíno Ela é muito boa Pra você usar No Contra Squad Certo? Porque no Contra Squad Você, ali Se você chegar Principalmente em Clock Tower Vai ser muito fácil Você pegar ali Porque o cara Vem naquela subida E você joga Bem antes a granada O que vai fazer Com que vai pegar O cara quase saindo Da base dele ainda Ele combinado Junto com Aqui, voltando pra cá Se você combinar A habilidade do Pet Com a do Deixa eu mostrar aqui Quem que é É esse aqui Não estou lembrando agora O nome dele Deixa eu ver É esse aqui É com o do Álvaro Que a do Álvaro É dano por explosão Tá? Aqui o Álvaro, né? Então ele aumenta O dano ainda Da explosão Em 16% E a área de dano Também em 10% Então pensa, moleque O cara está saindo Lá da base dele Você joga a granada E aumenta ainda A distância A potência da granada Mano Você vai matar muito o cara A desvantagem Que eu achei Principalmente no Contra Squad É que ele No Contra Squad Você só pode comprar Duas granadas Né, velho Então aí já não dá Aí já vai apelar demais Se você for só com duas granadas É pouca granada A menos que seus parceiros Compre granada E drop pra você Aí fica mais fácil, né? Eu achei Da hora Comenta aí embaixo O que você achou Da habilidade dele Galera, esse é um vídeo curto Tá? Só pra mostrar aí a habilidade Vocês viram aí É bem apelona, né? Então já deixa aquele likezão Aí se você tava na dúvida Se compensava ou não Recarregar pra pegar ele E aí, né, mano? É isso aí Então deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Se não for inscrito E mais uma vez E mais uma vez, galera Agradeço de coração A galera que tá Jogando pela TFS E se você quer entrar, mano Na minha guilda Basta você tá Acima de Dima 1, tá? A gente vai tá limpando Aí a guilda vai tá tirando Aí quem tá abaixo E vamos deixar só a galera Do Dima 1 Porque a gente vai focar Agora a guilda Em competitivo Essa é a nossa Primeira participação Em Copa Em campeonato E se Deus quiser A gente vai representar bem hoje E a gente se duvidar Vai trazer um canequinho E o primeiro título Pra TFS O primeiro de muitos, galera Então Se quer participar disso Quer fazer parte da nossa história, mano É só você mandar seu ID aqui embaixo A gente vai tá analisando aí Seu perfil E mandando o convite Importante que quando você mandar o ID Você já esteja sem guilda, tá? Porque aí a gente já vai poder Já te mandar o convite pra guilda Belezinha? Então é isso, galera Deixa aquele likezão Pra fortalecer aí Se inscreve se não for inscrito Ativa a notificação Para os próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui